Vamos para a reflexão do dia, pode soltar. Reflexão do dia, programa Pira-se Cabe Agora. Joan, 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 é isso gente? Joan Goethe. É o Goethe, Goethe, Goethe. Seu pai adorava, hein? Ele próprio. É o Goethe, ele mesmo? Seu pai gostava dele, né? Filósofo alemão. Olha, rapaz, Goethe. A gente vai de Goethe, quer dizer, a gente sai. De, como é que chama o peixinho lá? Nemo e vamos para Goethe, entendeu? Porque aqui é assim, vai de uma ponta a outra. Os dois são importantes, uma Goethe é Goethe. Ó, amizade é como os títulos honoríficos. Quanto mais velha, mais preciosa. É como vinho, né? O vinho também é oronífico, Ana? É. Honoríficos. Também é, o vinho também é, né? É verdade, né? Quem não tem, você que está aí assistindo, se manifesta. Quem não tem um velho amigo? Veja bem, não é velho a pessoa velha. Mas velho é a amizade no sentido de consolidado, né? Um bom amigo da época da juventude. Ana, por exemplo, tem amiguinhas da escola, né, Ana? De aposentado, que você adora, né? São amigas para valer? São as amigas de Botucatu? Estão todas casadas. É verdade isso? Todas casadas. Quase. Menos você. Menos você. Está certo. Não, não. Você não quer casar. Entendi. É, só você, a única que não está casada. A única. É? Vai casar em breve. Entendi. Então, a única que não está casada, mas tem amiga da juventude, né, Ana? Lembra da sua juventude? Que maravilha, hein? Faz. Quanto tempo? Não, não fala em séculos, que é exagero. Décadas. Décadas atrás. Mas o fato é, a velha amizade sempre é valiosa. Sempre é valiosa, né? E quanto mais tempo, quanto mais se passa, mais valiosa fica, né? Quase a ponto de você falar é da família. É um familiar, meu. Meu amigo é um familiar. Que bonito isso, né? Portanto, valorize as amizades. Elas são raras. Mas quando verdadeiras, são eternas. Reflexão do dia. Programa Pira-se-caba agora. Get.